Pois bem, ao interpretar a análise que Marx realiza concretamente como se fosse uma categoria abstrata, esse epistemologismo chega a conclusões, me parece, inteiramente contrárias à essência do pensamento e das preocupações críticas do marxismo. Na Segunda Internacional, por exemplo, tanto Kautsky como Bernstein procederam a uma cesão metafísica entre ciência e ideologia. A ideologia seria algo valorativo, estranho à ciência e a ciência deveria ser algo neutro, imparcial, tanto aparece em Kautsky como aparece em Bernstein. Há quem pense que esse tipo de divisão seria fruto de uma evolução genética, de um princípio já contido no marxismo, mas isso pode ser refutado. Em primeiro lugar, foi Bernstein quem rompeu, de maneira formal ou formalizada, digamos assim, com Marx exigindo a imparcialidade do conhecimento científico contra o caráter tendencioso da sua obra. Portanto, foi em nome da ciência imparcial, ou seja, positivista, que Bernstein rompeu com o marxismo. Mas há também um outro argumento. Mesmo no âmbito da chamada ortodoxia, houve uma crítica às inflexões valorativas do marxismo. Por exemplo, Kautsky, numa polêmica com Bernstein, se refere ao capital da seguinte maneira. Não há dúvida de que o capital seria uma obra ainda mais imparcial e científica se o autor tivesse somado ao gênio o seu rigor e ao amor a verdade e a bela qualidade e se situar acima de todas as lutas e contradições de classe. Mesmo, portanto, os ortodoxos da segunda internacional faziam uma crítica ao marxismo que teria realizado uma cedência, uma cessão valorativa e, portanto, não teria sido um cientista puro. Não há como apresentar, portanto, o positivismo da segunda internacional como um desdobramento do marxismo. É preciso apresentá-lo como uma contraposição crítica ao próprio marxismo enquanto corrente, enquanto pensamento crítico. acho que esse positivismo que estava presente, tanto em Bernstein como em Kautsky, e a superioridade de Bernstein reside exatamente na consciência de que o positivismo levava à ruptura com Marx, coisa que Kautsky não compreendeu. Essa convergência positivista, a meu ver, explica, digamos assim, a defensiva e a derrota da própria ortodoxia, porque ela se batia contra Bernstein e contra o neocantismo no terreno espiritual do próprio neocantismo e do próprio positivismo. Acho que a esquerda revolucionária fura ou pretende ou procura furar esse bloqueio positivista na segunda, tanto Rosa Luxemburgo como Lenin, realçando a ideia da filosofia da praxis e rechaçando a cisão metafísica e de caráter positivista entre a ideologia e entre a ciência. Lenin, por exemplo, afirma, num determinado momento, que o marxismo associa o espírito revolucionário é um caráter altamente científico e ele o faz não por acaso, nem somente porque o fundador dessa doutrina reunia nele próprio as qualidades de sábio revolucionário, ele os associa na sua própria teoria, íntima e indissoluvelmente. Portanto, a preocupação de Lenin e de Hester também a da Rosa Luxemburgo se dirige no sentido de negar essa dicotomia metafísica e, portanto, demarcar com o positivismo da segunda, procurando resgatar o caráter essencialmente crítico do marxismo. Essa linha de investigação foi interrompida brutalmente pela cristalização estalinista, que instrumentalizou a ciência através de uma subordinação radical desta, a ideologia. Daí resultando, uma vulgarização positivista de todos os domínios do pensamento humano e na imposição de normas pseudo-classistas à pesquisa experimental e teórica, aniquilando a relativa autonomia do conhecimento científico. Mas não se trata, como alguns pensam, de uma reedição do positivismo, ou de uma mera continuidade do positivismo, que estaria em Marx na segunda e que finalmente teria chegado ao bolchevismo a partir dessa genealogia pura das ideias. Não se trata disso, porque há uma diferença muito importante. O positivismo naturaliza as ciências sociais para separá-las arbitrariamente da ideologia, enquanto que o estalinismo coloca um filtro político nas ciências sociais e também nas ciências naturais. Portanto, as politiza no mau sentido, no sentido instrumental. Isso para torná-las um subproduto ou um mero subproduto da própria ideologia. Portanto, há uma assimetria filosófica, que permite a Lisenko, por exemplo, evocar o marxismo para legitimar a sua vulgata como razão de Estado. É fácil compreender porque, a partir dessa concepção, o debate se esclerosa. Porque, em lugar da discussão sobre a estética, sobre a moral, sobre a ciência e assim por diante, sobre a cultura em geral, se instaura a denúncia ideológica, a denúncia política como o método fundamental. A questão está, ou reside, não na busca da razão, mas sim na busca do alinhamento acrítico com a política do governo, a política do Estado, a política do partido. Nesse momento, já se tratava de uma nova ideologia, que era expressão e, ao mesmo tempo, era agente na e da reprodução do capital burocrático do Estado, em minha opinião. Essa ideologia concedia um fundamento valorativo à construção do socialismo, entre aspas, como a mera batalha pela produção, como separação radical do Estado em relação às massas trabalhadoras e ao conjunto da sociedade civil e, finalmente, como supressão da democracia socialista. Isso tudo no quadro da industrialização acelerada, da Segunda Guerra Mundial, posteriormente, e, finalmente, da Guerra Fria entre as duas superpotências. Nesse momento, o marxismo já estava travestido de mega ciência positiva. Pois bem, acho que a tarefa, talvez mais importante, daqueles que se reivindicam no campo do marxismo hoje, é resgatá-lo como filosofia da praxis. Embora o marxismo tenha representado um extraordinário impulso nas ciências sociais, o marxismo não pode ser visto como uma ciência positiva, que substituiria ou que seria coadjuvante das demais ciências singulares. E nem mesmo como uma teoria geral das ciências, mas sim como uma corrente crítica e revolucionária, e, portanto, como filosofia. Neste sentido, como filosofia, a preocupação do marxismo deve ser, me parece, a questão da essência e do destino humano. Antes que o, digamos, o irracionalismo contemporâneo possa dizer que falar em essência humana e um destino são manifestações de uma concepção metafísica a respeito do homem e da ideia de uma história cujo futuro já está ou já esteja pré-traçado, é bom esclarecer que se trata de uma natureza humana construída pelo próprio homem na praxis, não como algo já dado. E trata-se também, no destino, não no sentido de necessário, já posto, de algo já inscrito no passado, mas naquele sentido que Sartre muito bem coloca em ser e o nada, como possibilidade de presença ao em si que terei modificado. Neste sentido, o marxismo, como reflexão acerca da essência e do destino humano, considera o homem, ou deve considerar, de um ângulo interessado. Portanto, o marxismo é uma ideologia também. Para o sujeito do conhecimento, neste caso, se apresenta um objeto que é, como Marx falou, o ser supremo, nada menos que isso. Portanto, o marxismo tem uma vocação ideológica de caráter humanista. E tal vocação ideológica se realiza na recusa às verdades eternas e, portanto, assume como ponta de partida os homens e mulheres vivos, em atividades reais. Portanto, tem razão, no caso, quando desagrega, teoricamente, a chamada dualidade metafísica entre valor e ideologia. Qual o tempo que eu tenho, já está desmatado? Vou tentar, então, concluir. Neste sentido, eu concluiria, em primeiro lugar, definindo a ideologia ou tentando, digamos assim, aproximar do conceito de ideologia, não como algo necessariamente falso, enganoso ou necessariamente positivo, mas sim como um momento de ideação na práxis humana, um momento de ideação teleológica na práxis humana. E, nesse sentido, a ideologia opera no âmbito de uma restrição prática, pois se converte em instrumentos de indivíduos, de grupos, de comunidades, de classes sociais, quando tomam consciência de seus interesses e lutam por ele. A partir desta visão, o marxismo, enquanto filosofia, ele tem o seu momento ideológico. E, também, ele opera num momento científico, quando se reconhece, enquanto agente, no desvendamento do segredo íntimo da sociedade burguesa e avança no estudo da realidade multilateral.